Fala galera! Beleza? O que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Estamos hoje aqui novamente jogando Terra Tech, exatamente onde hoje, cara Acho que o que eu vou começar a fazer É... Falar com o Crafty Mike Porque tem uma missão do Crafty Mike O Crafty Mike normalmente mostra coisa boa pra nós Entendeu? Então vamos Dar uma sept aqui na mission Eu vou com o meu robôzão aqui Mas a ideia hoje é construir Um robô doido, ligado? Um robôzão Essa missão normalmente é simples A gente tem que ir lá e bater um papo com o cara O Crafty Mike normalmente é um cara que ensina a gente Mas mano, olha o tamanho das rodas Do menino ali, mano Morreu já Caraca, tá treta braba aqui Ih, caraca Nossa, tinha Eu tinha o Plum Beach aqui, mano Do lado da base, tio Eu nem sabia Eu nunca ia imaginar que eu ia achar Plum Beach aqui, velho Olha lá, mano Crafty Mike, velho Tá aí de novo, é nóis O que você tem pra nós hoje? Ó, vamos ajudar ele aqui, velho Pegar esse Coloca aqui, filter base Ó, ele tá falando pra levar isso aqui direto aqui Beleza, acho que eu seto ele dessa forma Ah, provavelmente vai me dar um gerador, mano Isso aqui, o que que é? Ah, um furnace generator Beleza, vamos colocar ele ali Aí ele vai gerar energia pra base Aí ele vai me gerar alguns recursos Ah, lá Ele vai filtrar só o que é a madeira, entendeu? Então eu tô ensinando a gente a usar o filtro Pra fazer um gerador Interessante, cara O problema é que é tudo muito pequenininho no TerraTech, entendeu? Esse que é o BO Mas ele vai me dar outro filtro desse? Aí é top Aí é top Aí dá pra fazer um negócio maior Porque eu coloco lá e armazeno Apesar que eu fiz aquele... Aquele silo único, né, mano? Dá pra clicar Filter group Ah, interessante Bom, bacana Gostei Gostei de você Ele vai filtrar tudo que é combustível É, não vai ser só madeira Vai ser tudo que é combustível Não vou roubar, não Beleza, ele vai me dar essa basezinha Aí a gente pode ser tal que a gente quiser aqui Ah, que da hora Eu posso inverter o conveyor Ha, que louco Tá, beleza Deixa eu mandar isso pra minha base, né Porque eu não vou usar isso aqui Show Tá, a gente vai dar um up Pra que lado que é a minha base, mano? Tem duas marcações no mapa, ó Provavelmente uma é lá no deserto, lá Ah, é pra cá mesmo A do deserto Provavelmente a gente vai lá hoje também Entendeu? Mas Eu quero testar a tecnologia nova Que a gente conseguiu também Nos blocos Aquele carrinho que a gente pegou E... Craftar um carrinho novo O Dora tá tudo travado de recurso aqui, mano Bacana O que que eu vou fazer com isso agora? Aqui ele não divide também Ele simplesmente joga pro lado Porque não tem espaço Entendeu? Agora pode ficar aqui Beleza, cara Agora tá mais ou menos Tá ligado? Eu quero fazer O que ele falou lá, mano De separar A madeira Por um gerador Entendeu? O que eu posso fazer aqui, cara? Não Não Fiz caca já Tomara que caiba aqui no negócio Senão eu vou ter que começar a vender essas coisas Olha o tanto de coisa que tem, enfim Podia ser maior Ó, já deu ruim já, mano Cecilo podia ser maior, galera Ia ser mais fácil Beleza O que que eu vou fazer, ó Eu vou tirar esse cara daqui Vou tirar esses caras daqui Esse cara aqui também Eu vou colocar um cara aqui, ó Só um Vou pegar esse cara aqui e ligar aqui Aí Show Ué, precisa Nossa, mano Precisa de dois, pelo menos Senão não funciona Beleza Aí, ó Beleza Aí o que que eu vou fazer? Vamos pegar aqui o negócio Vou colocar um pra cá Pra cá Pra cá Só que pra cá Eu vou colocar um filtro Beleza Filtro item Pronto Firewood Vou pôr mais um com um wirezinho aqui A gente vai inverter esse cara Show de bola Aí a gente vai colocar um gerador aqui Aqui que ele fez Show de bola E umas bateria aqui na base Da hora Acho que uma só ia ser bom, né, mano Não precisa de mais de uma, não Não, melhor mais de Da hora ia ser uma grandona Entendeu? Uma grandona que nem a minha Eu podia mover Eu podia juntar essa base Com essa aqui, ó Por que que eu tenho essa aqui? Não faz sentido, né, mano? É, a gente pode juntar tudo Fazer tudo uma base única Aí vai ficar top Caraca, eu fui por esse cara aqui Ele é alto, mano Eu acho que tem um coverzinho que sobe Não tem? É esse aqui mesmo Deixa eu ver se aqui dá certo Ih, caraca, peraí Beleza Olha, que louco, mano Tô gravando Aê, agora sim, véi Ó, a gente pôs o gerador aqui Pôs esses caras aqui Agora só falta colocar os escudos, mano Vou colocar um escudo aqui Um escudo aqui E uma bolha de energia Aqui E aqui Beleza E eu vou colocar também Os geradores solares Porque eu não preciso ter carvão o tempo todo, né, mano? Mas vamos lá Vamos testar esse negócio aqui Eu vou pegar um pouco de É que o problema é que vai ficar travado ali Mas eu vou pegar um pouco disso aqui E um pouco disso aqui Tá, tem madeira e bolinha amarela Vamos ver o que acontece, mano Beleza O gerador ficou fora do escudo, mano Olha que da hora O negócio sobe, mano E tá vendo que só tá passando O carvão Não, passou Passou uma madeira Ah, tá Porque aqui já tava cheio Nossa, que da hora, velho Beleza Beleza, 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 beleza Ó Lembra no último vídeo Que eu tava querendo arrumar Um Um coisinha desse aqui, ó Como é que chama? Esse cara aqui Só que do GSO Aí eu tava vendo pra craftar aqui, certo? Tava vendo aqui Pra craftar Ele tem aqui Só que ele precisa daquele bloco Esse cara aqui Que é o Rodius E o Rodius a gente só acha no deserto É por isso que eu fui pro deserto Só que eu esqueci de uma coisa A gente pode comprar esse cara aqui, ó Eu lembro que tinha um disponível aqui, ó Então a gente compra um Show Vamos comprar um Porque a gente vai construir Nosso carrinho de exploração agora Porque eu quero achar Rodius mesmo Vamos lá Eu quero testar também As peças novas Que a gente conseguiu Então A gente vai tentar fazer Um carrinho daquele rapidão, velho Porque aí vai ser top Então, ó A gente conseguiu esse bloco aqui, ó Tá vendo? Esse bloquinho aqui É aquele bloquinho mais rápido Aparentemente Então vou fazer Tentar fazer uma estrutura pequena aqui Ó, só fiz a estrutura Vamos testar isso aqui Pra ver qual é Nossa, ele pula pra caramba, mano Só que ele realmente é bem rápido Entendeu? Olha a velocidade disso Faz curva Razoavelmente bem Só que pula mais Que parece um sapo O carrinho, mano Tá, vamos montar ele De verdade agora Aí, beleza, galera Tá pronto, ó Fiz um batedorzinho Ele tem até um negócio Pra carregar Bloquinho Não muita coisa Tem bateria Tem tudo, cara Eu gostei Ele tá rápido Ele tem bastante arma Então a gente consegue Se defender Se precisar E tudo mais, mano Beleza Será que a gente consegue Chegar rápido no deserto Com esse cara aqui? Cara, eu tô curioso Pra saber Tá marcado no mapa ainda? Ainda não Tá, deixa eu fazer o seguinte Eu vou dar um Salvar essa tech aqui Deixa eu dar Deixa eu dar uma rodada Por aqui E ver o que a gente tem de bom Ó, galera Tá querendo Alguém tá querendo Arrumar treto comigo O bicho é grande, ó Só que ele não consegue Me pegar, mano Ai, caraca Não É, mais ou menos, né, mano Vou sair vazado Desse cara aqui, mano Porque minha bateria Foi pro caramba Caramba, mano O cara é rápido, velho Caraca, tio É, mais ou menos Ele não é tão rápido Quanto eu, né Mas, cara É o tamanho do maluco Que a gente deixou pra trás É o que eu falei Esse cara é rápido Esse cara não é pra brigar Ele é pra Só pra Conhecer terreno, entendeu Mas vamos lá, galera Eu quero ir lá pro deserto Ver se a gente acha alguma coisa Lógico que esse cara Eu não tenho explorado Só se eu colocar Na frente dele Só pra gente Colocar uma broquinha Na frente dele Aqui assim, ó Só pra gente conseguir Pegar alguma coisa Se a gente quiser Tá ligado Eu vou partir pro deserto Agora Aí, galera Chegamos no deserto, cara Não é tão difícil Com esse carrinho, não Ele é bem tranquilo Na real Sobe, fi Ele tá sofrendo um pouco Nos morros Mas na areia Acho que ele vai se dar bem Vamos ver se a gente acha Uma daquelas pedras brilhantes Que a intenção De eu vir aqui É justamente pegar Algum minério diferente, cara E legal que já marcou No mapa ali A minha Onde eu tinha deixado A minha tech Lembra que eu tinha deixado A tecnologia aqui Pra marcar onde tinha um ponto Então Tá aqui Eu vou falar pra vocês Que o único problema É que esse carrinho A bateria dele Ele é muito baixo Tá ligado Então qualquer coisa Ele pega no chão Mas no geral Ele anda bem Beleza A gente chegou aqui Na onde tem a nossa marcação Será que ele tem emissão diferente? Tem nada Pô, cara Eu preciso recarregar minha bateria Vou fazer o seguinte Eu vou pegar Um gerador solar Porque a gente tá no deserto, né, mano? Vou colocar minha bateria nele aqui Vamos ver se ela recarrega Enquanto isso Deixa eu ver se eu acho Algum recurso por aqui Tem uma pedra pegando fogo aqui, mano O que que é? O que é isso, véi? O que que isso aqui será? O que é esses vapores, louco? Achei um geyser Não sei pra que que serve Ah Eu acho que eu já sei o que que é Tem um gerador gel thermal Que tem aqui Quer ver, ó Ah, mano É um gerador infinito, velho Caraca Que louco, mano Dá pra gente gerar energia Que viagem, tio Ah, era isso então, cara? Então pro deserto esse negócio Putz, que esquema, velho Eu podia achar um desse perto da base, né? Na real Aqui era um lugar bom pra fazer base Porque isso aqui gera Deve gerar bem mais energia É limpa, né, cara? É limpa Não gasta nada Deixa eu ver se eu acho o recurso Tô achando é treta, mano Tem um monte de cara aqui Ah, não, mano Não vem me atacar, não, velho Ah, ele tá atacando minha base, velho Faz isso não, mano Ah, ele destruiu minha bateria, velho Ele destruiu minha bateria, mano Agora eu vou me vingar, filho da mãe Filho da mãe Maldito, velho Dissejou a bateria, velho Beleza E eu não tô achando nenhum recurso que brilha, mano Eu tinha achado vários da outra vez que eu vim Agora eu não tô achando nenhum Ali, ó Ali, ali, ali Tá brilhando Tá brilhando O que será que é? Tá O que ser isso? Não, beleza Tem duas coisas Tem o negócio que ficou aqui A jazida E tem isso aqui E Oleite Jaioi Caraca, dá pra fazer Fogu... É combustível de foguete Com esse negócio aqui, mano Será que dá pra minerar ele? Olha, dá pra minerar ele ainda, mano O ponto é o seguinte, cara Eu só tenho um minerador E isso não é o que eu preciso inicialmente Entendeu? O que eu vou fazer? Deixa eu fechar Tirar esse cara daqui E eu vou marcar só de novo Aqui Óio Deixa óio assim, ó Pronto Então, pelo jeito, a gente já descobriu Que o que pisca vermelho É óleo, entendeu? Será que a gente vai achar mais alguma coisa? Eu acho que aquele outro negócio Pisca verde É o que a gente tá precisando Ah, mano Tô bom pra tentar não, mano Eu vou morrer aqui, velho Eu tô achando que eu vou morrer, mano Vaza, 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 vaza Não, não pega item não, mano Deixa eu ver se eu consegui fazer ele encalhar em algum lugar Ah, agora azedou Ah, eu vou morrer, mano Não tem como Não tem como É muito grande pra mim Caraca, mas eu tô destruindo ele Ah, agora azedou, né, mano Já era Ai, ai Ô, louco Jogou do lado do cara, mano Não, aí não faz Ai, mano Nossa, o maluco Jogou do lado do cara, mano Ele destruiu meu bloco de ancoramento É, galera Esse batedor não tá dando muito certo, não Ele é muito fraco, mano Ele é rápido, mas ele é fraco E os bichos são rápidos, mano Era pra gente sair correndo desses caras Que nem coisa Acho que ele tá enroscando na areia Sai de mim, demônio Esse aqui eu vou matar Pronto Milagrosamente Alguém morreu Cara Quer saber? Eu vou voltar pra casa, mano Porque não tá dando certo isso aqui, não É, galera Não deu bom, não Mano Esse carrinho aqui Ele ficou bom Só que não ficou tão bom Entendeu? Ele é muito fraco Entendeu? Ele é bom pra explorar Eu achei que ia dar certo explorar lá o deserto só com ele Mas não vai dar A gente vai ter que ir mesmo Com o nosso grandão Mas no próximo vídeo, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, como sempre Você quer deixar o like aí embaixo Se inscrever no canal se não for inscrito Pra receber os próximos vídeos E Compartilha esse vídeo com seus amigos Que é isso que realmente ajuda Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Valeu, falhou Fui!